bom esse vídeo vai tá incrível em acredita acredita salve salve galera beleza que quem fala é o john e tá começando aqui mais um vídeo no canal roda a vinheta fio rodou a vinheta aquela coisa toda rapaziada como vocês viram no título no vídeo de hoje é isso mesmo eu arrumei um trabalho rapaziada essa grande novidade que eu tinha falado num vídeo aí agora vou falar pra vocês como está sendo tudo isso há duas semanas atrás eu fui na entrevista de emprego e eu consegui a vaga no meu primeiro emprego rapaziada eu tô muito feliz por isso porque é uma coisa que eu venho buscando desde o começo desse ano tava muito difícil para emprego por causa de tudo que a gente tá vivendo no mundo esse negócio que tá aí no mundo mas agora chegou o meu momento rapaziada existe um certo tempo para tudo e o meu tempo chegou chegou a minha hora e eu tô muito feliz tô aqui inclusive nesse momento preenchendo esses papéis esse papel e eu vou borrar eu acho mas eu tô preenchendo um papel porque tem muitas coisas particulares aqui nesse papel rapaziada mas só para vocês verem mais ou menos que eu estou preenchendo aqui o contrato tudo não contrato ainda mas é uma ficha de admissão tô gravando esse vídeo para deixar esse momento aqui guardado esse momento aqui porque querendo ou não é meu primeiro emprego né rapaziada eu vou tá gravando tudo para vocês vou deixar vocês por dentro de tudo é agora as pessoas vai perguntar e agora para os vídeos né John como que a gente vai fazer bom rapaziada eu vou tá gravando normalmente vou tá postando os vídeos normalmente eu vou gravando aí meu dia a dia normal e final de semana eu edito deixo para postar entendeu então não vai ter problema eu vou continuar pelo menos vou tentar continuar com o mesmo ritmo que eu tô porque no momento eu tô postando muito vídeo quem me acompanha sabe que eu tô postando muito vídeo mesmo graças a Deus eu tô tendo muita ideia eu tô tendo muito conteúdo isso é muito bom né família e basicamente é isso para falar que eu sou contratado numa empresa da bem e o gato também foi contratado em outra empresa empresa mas a gente foi contratado junto eu tinha falado isso em um vídeo nesse vídeo aqui ó correria com o lugar eu tinha falado para vocês que a gente estava que a gente arrumado um emprego mas não tinha falado em detalhes e nesse vídeo vocês vão saber muita coisa eu vou deixar vocês por dentro de tudo e eu vou entregar essa ficha lá no trabalho vocês vão comigo beleza e a mais rapaziada tamo junto e quando aparecer alguma parada interessante a respeito disso aqui do meu emprego eu volto com vocês é bom rapaziada como vocês puderam ver nesse take hoje eu tava indo para a empresa entregar alguns documentos uma ficha de admissão foi entregue tudo certo um dia muito corrido acordei muito cedo agora já é de noite e eu tô em casa e eu vim aqui para explicar para vocês algumas coisas basicamente assinei meu contrato hoje é no educandário para quem não é da minha cidade não vai entender o que é e talvez para quem é da minha cidade também não entenda mas eu vou explicar o educandário é um lugar rapaziada que você faz curso 100% gratuitos entendeu os cursos e são cursos muito legais eles faz curso de preparar para o mercado de trabalho de jovem aprendiz faz curso de desenho técnico tem vários tipos de curso informática um monte de curso e eu fiz esse curso de jovem aprendiz para o primeiro emprego rapaziada para eu aprender bastante coisa para o meu currículo melhorar para o meu conhecimento agora vai começar o trabalho e eu vou continuar no curso vai ter o trabalho junto com o curso e eu tô muito feliz rapaziada você que é da minha cidade aqui mano e você tem a oportunidade de estar indo no educandário ver se tem vaga num projeto projeto para você é algo muito bom que você vai fazer mano porque o educandário ajuda muito mesmo é um lugar que me ajudou muito eu sou muito grato muito grato por tudo que eles fizeram por mim pelo meu irmão muito feliz por isso muito feliz mesmo muito obrigado educandário se você estiver assistindo esse vídeo só agradecer mesmo eu fico muito feliz por tudo que vocês sempre fizeram por mim bom basicamente isso assinei o meu contrato como vocês viram no take passado esse momento eu tava indo para a empresa entregar os documentos foi tudo entregue tudo certo tudo correto e basicamente é isso rapaziada entreguei tudo que tinha de entregar em breve estarei na empresa começando o meu trabalho e eu estou muito muito feliz feliz é falta só algumas coisinhas para resolver mas é coisa mínima eu acho que tem como resolver tranquilamente basicamente isso para falar que o contrato assinado então tá tudo certo eu estou com o primeiro trabalho e ainda bem né rapaziada era uma coisa que queria muito finalmente consegui para quem não como vocês não sabem estava procurando emprego a bastante tempo é na verdade eu estava esperando essa vaga bastante tempo e finalmente chegou e deu certo quero muito lá aqui nesse vídeo eu quero deixar esse momento guardado aqui esse vídeo para eu assistir daqui 10 anos e ver nossa meu primeiro emprego tem tudo gravado tudo aqui no canal rapaziada é muito bom você poder guardar os momentos aqui no youtube e também poder compartilhar um pouco da minha vida com vocês na família eu nunca imaginei que eu ia ser youtuber mano mas ainda bem que eu sou é uma coisa que eu gosto muito muito mesmo é por amor que eu faço isso aqui tá ligado é uma parada que eu gosto demais compartilhar meu dia a dia compartilhar minha vida com vocês vocês para mim são uma família tá ligado nós somos um bom dia e bonde do john é como o pessoal falava na tweet que era bonde do john e basicamente é isso rapaziada eu tô muito feliz só pra falar pra vocês isso é em breve eu apareço com novidade sobre isso comentem muito o que vocês acharam nesse vídeo comentem sugestões de vídeo e também comentem rapaziada se vocês querem um vídeo aí do meu primeiro dia de trabalho se vocês deixarem comentarem bastante que vocês querem bater a meta de 15 likes nesse vídeo eu trago esse vídeo aí primeiro dia de emprego rapaziada vai ser um vídeo bem legal hein não vou poder gravar lá dentro do emprego mas vou gravar o hino vou gravar algumas coisas entendeu que vai gerar um vídeo legal bem na hora vai ser um conteúdo incrível beleza rapaziada basicamente é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou já sabe né vai deixando aquele like para fortalecer o canal ajudar a gente a crescer sempre e também vou estar trazendo mais vídeo rapaziada assim o meu blog também dia a dia é bem importante então deixa muito like muito like mesmo 15 likes nesse vídeo eu trago outro vídeo e a nós rapaziada espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui valeu eu vou ficando por aqui